Começamos aí o treino de força aquecendo, 5 barrinhas com peso do corpo, só pra aquecer. Agora 3 barrinhas com 40kg a mais aí pra continuar no aquecimento aí, 1, 2, e com dead stop né, 3. Agora começa a brincadeira, 3 séries de 3 reps com 60kg a mais. Testei a progressão Ralph Ley no front level. Mas não deu muito certo não Pesou bastante Aí eu resolvi fazer Três séries aí De três até cinco segundos Na Ralph Stead E foi assim Aí pra não dizer que eu não faço O exercício de empurrar Fiz ali uma handstand De noventa graus Com muito tempo que eu não fazia Pesou ainda Pesou Muito tempo que eu comprei Nesse movimento Aí fiz agora a handstand Pesou e oito aí Aí na primeira fiz Duas repetições Na outra série Saiu uma rap só Agora resolvi fazer uns dips ali né Aqueci fazendo cinco dips Lembrando que eu tentei fazer No treino aí Tentei fazer várias variações Por conta que eu sou alto né E a paralela é baixa Fiz aí agora aí Com mais sessenta quilos né Na forma normal Que dá pra fazer nessa paralela Como eu sou alto Dobrando um pouco a perna E fazendo lento assim Que é a forma que normalmente eu faço Quando eu treino o dip Aí nessa aí eu tentei Jogar menos a perna lá pra trás Tentando fazer o movimento Mais padrão streetlift Só que é bem difícil né Como a paralela é baixa pra mim né Pô tenho Um metro e oitenta e seis né Nessa última série Eu tentei abrir um pouco a perna Pra fazer mais padrão ali Pra não jogar muita perna pra trás Tentei Mas não dá cara Não dá Não dá pra me querer fazer padrão Igual o pessoal de competição não Tem que fazer da forma que dá pra fazer em casa Tentando fazer da forma que dá pra fazer